Quem está feliz com o Senhor Jesus? Eu estou feliz, sabe por quê? Porque eu dormi, levantei, abri os olhos, respirei Passei o dia na presença do Senhor e hoje estou aqui nessa noite Para adorar o meu Deus juntamente com a igreja, aleluia Glória a Deus Vamos abrir nossas bíblias em Lucas capítulo 5 Aleluia Jesus, glória a Deus Lucas capítulo 5 Santo, santo é o teu nome Quero agradecer o meu Deus, nosso pastor Roberto Pela confiança, como o pastor João falou É uma grande responsabilidade Mas eu já ouvi algo do Senhor, já ouvi hinos nessa noite A própria boca de Deus falando conosco Que se fosse para mim sair agora e ir embora para minha casa Eu já tinha recebido aquilo que eu vim buscar nessa noite Amém? Aleluia! Todos encontraram? Diz assim A pesca maravilhosa E aconteceu que E aconteceu que apertando a multidão Para ouvir a palavra de Deus Estava ali junto ao lago de Genezaré E viu estar dois barcos junto à praia do lago E os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes E entrando num dos barcos Que era o de Simão Pediu que se afastasse um pouco da terra E assentou-se e ensinava do barco a multidão E quando acabou de falar Disse a Simão Faz-te ao mar alto E lançai as vossas redes Para pescar E respondeu Simão Disse-lhe Mestre Havendo trabalhado toda noite Nada apanhamos Mas sobre a tua palavra Lançarei a rede Você não entendeu Mas sobre a tua palavra Eu lançarei a rede Pode se sentar nessa noite Glorificando o nome do Senhor Porque ele já se faz presente neste lugar Aleluia! A palavra nessa noite Vai dizer da pesca maravilhosa Vai falar um pouco ali Da profissão de Pedro A palavra vai dizer que Pedro era um pescador E Pedro vai naquela noite Naquele dia Naquela noite Ele vai para o mar Ele vai convicto que ele vai pescar Sabe por quê? Porque era a profissão dele Ele sabia como pescar Ele sabia como jogar as redes Mas a palavra do Senhor diz que Pedro Ele vai se decepcionar Pedro Ele vai frustrar Porque ele vai Mas ele não consegue Pastores pegar A apanhar nada E a palavra diz que Pedro Ele sai Eu creio de cabeça baixa Ali todo frustrado Desanimado Desiludido Mas ali aparece quem é Jesus O Todo-Poderoso E diz Pedro volta para o mar Mas Deus olha para Jesus Pedro olha para Jesus E diz assim Senhor Nós trabalhamos a noite inteira Estou fadigado Eu estou cansado Mas ele ouviu a voz do Senhor E diz Mas sobre a tua palavra Eu vou voltar Ei Tem muitos parando Tem muitos voltando Decepcionado Tem muitos voltando Frustrado Mas eu quero te dizer Nessa noite Que o homem decepciona O irmão decepciona Mas Jesus nunca decepciona Ninguém Porque ele está diante De cada um E está dizendo Não pare Não pare Não pare Quando nós sentimos fraco Nós sentimos que vamos Guardar nossas armas Porque Pedro já ia lavar as redes Pedro já estava desanimado Mas quando Jesus diz assim Pedro Ele entra no barco Sai fora um pouquinho Afasta um pouquinho da terra O que que eu entendo Jesus está dizendo Ei Afaste um pouquinho da terra Afaste um pouquinho deste mundo Afaste das coisas Que tem minado a tua fé E te afastado da presença do Senhor Ele está dizendo Afasta Afasta jovem Afasta homem Afasta mulher Das coisas que tem tirado nosso foco Das coisas que tem tirado A presença de Deus Na nossa vida Você quer ter intimidade com Deus Então tire hoje da sua vida Coisas Dessa terra Coisas que não tem te levado E me levado a nada Eu quero te dizer Eu quero profetizar na tua vida hoje Aleluia Ramada Eu quero profetizar na tua vida Se você hoje adentrou por essas portas Desanimado Sem força Eu tenho algo pra te dizer Jesus está entrando hoje no teu barco Jesus está entrando pra te dar força E renovar Renovar a tua esperança Abasta Nós estarmos alinhados Dentro do propósito Que Deus tem pra mim E pra tua vida Temos que estar alinhados Embasados Na palavra do Senhor Porque quando nós estamos Embasados Na palavra do Senhor Nós não temos tempo Pra olhar pro mundo Nós não temos tempo De olhar pra terra Mas nós temos que olhar Pra palavra do Senhor Olhar pra ordenança Que o Senhor tem nos ordenado Jesus está te dizendo Por que parar Por que está desanimado Por que quer deixar tudo Por que quer voltar pro Egito Por que quer voltar Não volte Que eu não mandei você parar Eu não te mandei você parar Eu não mandei você olhar Pra circunstância Eu não estou mandando você olhar Para o cenário Mas eu estou olhando Olhe somente Para mim Jesus está dizendo Nessa noite Desde que nós ouvimos E obedecemos A palavra do Senhor Você tem Obedecido E ouvido A palavra do Senhor A pastora A senhora fala Mas eu estou vivendo Na impossibilidade Ei Eu quero te dizer É na impossibilidade Que Deus gosta de trabalhar É na impossibilidade Que Ele entra Na tua causa É na impossibilidade Que Ele entra No teu lar É na impossibilidade Que Ele aumenta As tuas forças Quando você diz Eu já não dou conta mais Eu já não consigo mais Ei Não é hora de parar Sabe por que? Porque Jesus está voltando Jesus está voltando Quem sabe Este não é o último culto Que nós estamos aqui Juntos nessa noite Quem sabe Pela manhã Daqui um minuto Um segundo Nós vamos estar Na glória Com Deus Como foi lida Aqui a palavra Na abertura Hoje estamos aqui Mas o amanhã Só pertence ao Senhor E como está a tua vida? Tu tem desanimado? Tu tem desanimado? Tu tem saído cabisbaixo? Tu está frustrado? Não deixe que nada Te tire da presença Do Senhor A palavra diz Que Pedro voltou E ele jogou as redes E a palavra vai dizer Que ele encheu Aquelas redes de peixes Jesus está te dizendo Eu te escolhi Eu fui lá no mundo Te tirei das trevas Eu te trouxe Para o reino da minha luz Para que você hoje Fosse pescador Não de peixe Mas de almas Será que nós temos Buscadas almas? Será que eu tenho Buscadas almas? Será que eu e você Têm falado O amor de Deus? Ou nós temos Deixado de lado? Ah, esse não é pra mim não Ah, eu não posso Ah, eu não quero mais orar Ah, eu estou decepcionado Eu estou precisando Do emprego Essa porta não abre Ah, eu estou doente Ah, eu não tenho força Mas eu quero te dizer Nessa noite Quem te dá força É Jesus Quem vai abrir a porta É Jesus Quem vai entrar No teu lar É Jesus Quem vai entrar Nesta causa É Jesus É Jesus É Jesus que vai te dar força Ah, mas eu estou decepcionado Com o meu amigo Ei, eu quero te dizer Que o seu amigo Se chama Jesus de Nazaré Muitas vezes Bate nas nossas costas Chama de amigo Mas não é amigo Porque amigo Nós só temos um É Jesus Aquele que deu A sua vida Derramou o teu sangue Por mim Por você Mesmo nós não merecemos Mas ele Nos amou primeiro Não deixe que nada Querido Não olhe para o mundo Não Não deixe que Que nada Nada Ah, o irmão Hoje não me deu a paz Do Senhor Ah, hoje eu fui para a igreja Mas eu não recebi Uma oportunidade Meu irmão A melhor oportunidade É nós estarmos Na casa do Senhor A melhor oportunidade É nós estarmos Nos pés do Senhor E saber Que quando o Senhor Nos chamar Para onde nós vamos Essa é a melhor oportunidade Ah, mas a irmã Olhou para mim Meia assim Não importa Não importa Não é hora Não é hora De nós Olhar para um lado Nem para o outro Como a pastora Falou aqui na abertura É tempo de guerra É tempo de guerra Mas não guerra Com os irmãos Mas não guerra Em casa Mas guerra espiritual Batalha espiritual Porque nós temos Que preparar Nós temos Que estar preparado Se Jesus Viesse agora Não responda Para mim Como está A tua vida Como está A minha vida Você tem Obedecido O teu chamado Ah, pastora Mas Eu não sei pregar Eu vejo pastores Que pregam Maravilhosamente Bem Eu não sei Mas eu quero te dizer Quem capacita É Jesus Se ele te escolheu Se ele te chamou É porque ele confia em ti Ele precisa de ti Ele precisa de mim Nessa terra Sabe por que Que a terra está corrompida Desse jeito É porque eu e você Muitas vezes deixamos De orar Muitas vezes deixamos De olhar para Jesus Para olhar para a luta Deixamos de olhar Para Jesus Para olhar para o cenário Mas se nós olharmos Para Jesus E obedecer Quantas vezes Ele fala Filha Vai por este caminho Filho Vai por este caminho E muitas vezes Nós desobedecemos Muitas vezes Amados Nós desobedecemos Quantas vezes O Senhor tem falado Comigo Contigo E nós ainda temos Dúvidas Mas quer dizer Nessa noite Faça como Pedro A luta Está grande Não pegou nada Está frustrado Mas se Jesus Mandou Você vai Se Jesus Ordenou Você vai Se Jesus Fala Vai Você vai Porque grande É o que você Vai fazer Através de Jesus Pedro Quando ele foi Com a força dele Com o saber dele Porque ele sabia E ia pescar Ele não pegou Nada Mas quando Jesus Deu a ordem Ele foi E pescou Assim é comigo Com você Quantas vezes Nós batemos Numa porta E ela não abre E nós voltamos Cabisbaixo Mas o nosso tempo Não é o tempo De Deus A nossa hora Não é a hora De Deus Sabe por que Que muitas vezes Nós pedimos Algo para o Senhor E ele não dá Demora Sabe por que Porque muitas vezes Quando nós recebemos Nós afastamos Da presença dele Porque tem muitos Que é assim Mas o que eu quero dizer Nessa noite Adore Continue exaltando Continue exaltando O nome do Senhor Continue exaltando Porque ainda não é o fim Porque Jesus Está hoje na casa Para te botar vírgula Na tua história E dizer que vai ter Recomeço Vai ter recomeço Vai ter recomeço Porque aonde Jesus chega Aonde tem ponto final Ele coloca vírgula Porque vai ter recomeço Na tua vida A tua história Não acabou A tua história Não acabou A tua história Vai continuar Porque quem determina É Jesus E quando ele determina Meu irmão O diabo não mexe a besta A fazer ele voltar atrás Quando ele determina Está determinado Quando ele determina Vai acontecer Não importa Se é agora Se é hoje Se é amanhã Se é daqui um ano Não importa Mas as promessas Que Deus tem para ti Nessa noite Vai cumprir Porque ele já determinou Aleluia Muitas vezes Muitas vezes eu vejo Pessoas Que estavam Na casa do Senhor Que ministravam A palavra Falavam de Deus Tinha comunhão Com Deus Que hoje está Neste mundão Eu hoje Conversando com uma pessoa Ela se preparando Que diz que ia para uma festa Ali na água fria Uma pessoa Que falava de Deus E eu olhei para aquela pessoa E tem uma outra pessoa Que é evangélica Que trabalha comigo Aí falou assim para mim Como é que pode? E começou a falar coisas Para aquela pessoa E eu chamei ela E falei Irmão Você não pode falar assim Somente em particular Nós temos a palavra Do Senhor Que nós temos que pegar Na mão e levantar Lembra essa pessoa Do primeiro amor Lembra essa pessoa Quem ela era Lembra essa pessoa O que Deus fez Na vida dela Porque o diabo Tem trabalhado Tem tirado O foco De muitas pessoas E muitos Tem deixado Se levar É quando Jesus Diz para Pedro Pedro afasta um pouco Da terra Muita gente Está ainda focada Nas coisas Da terra Mas eu quero te dizer Meu irmão Que não tem mais tempo Pastores Não tem mais tempo Não dá mais tempo O tempo está chegando O tempo está chegando E Jesus está voltando E se você quer subir Você quer morar com ele Na glória Nós não temos que olhar Para um lado Nem para o outro Nós temos que olhar Somente para Jesus Muitas vezes Muitos falam assim Eu não olho para trás De vez em quando Eu dou uma olhada Lá atrás Sabe para quê? Para ver de onde Jesus Me tirou Eu dou uma olhadinha E falo Jesus Eu sou grato ao Senhor Eu sou grato ao Senhor Porque eu não era nada E o Senhor foi lá E me escolheu Me tirou De onde eu estava Muitas vezes Querido A gente olha lá Não é para sentir Saudade Não é para sentir Saudade do que passou Mas sim para lembrar Relembrar Daquilo que Jesus fez Nas nossas vidas Por isso nessa noite Eu te digo Não pare Não pare Eu vou convidar O Diácono Rafael Ele vai estar louvando E vocês Vão Fazer uma reflexão De como está A tua vida Você tem Você tem Pedro Jair Lavar as redes Para encostar Você tem Também Ah vou colocar Minha Bíblia ali Não vou ler a palavra Hoje Vou esquecer ali Vou esquecer aquilo Que Deus Você foi ungido Você foi ungida Para fazer a obra Do Senhor Jesus te escolheu Não permita Que nada Vem te afastar Não meu irmão Meu irmão As lutas Vem para nós Ter consciência Para nós Ficarmos mais Fortes Cada vez que a luta Vem Nós ficamos mais Fortes Sabe por quê? Porque nós Começamos a buscar O Senhor Porque a palavra Do Senhor Diz que nós Temos que estar Sobre o joelho Porque é sobre o joelho Que vem a nossa força Quando nós Colocamos o joelho E falamos Senhor Senhor Eu não aguento mais Senhor Estou pensando Em largar tudo Mas o Senhor Fala Filho Filha Eu morri por você Eu derramei O meu sangue Por você O preço Já foi pago Tudo que nós Fizermos Para o Senhor Ainda é pouco Diante do sacrifício Que Ele fez Por nós E nessa noite Esse Jesus Está aqui Neste lugar